Calmas, Simone tava calma ao rebater as críticas sobre... Ela criticou o que, gente? Ô, Nanda, tu lembra que na semana passada eu falei aqui, que acabou que a gente nem conseguiu repercutir isso? Que ela tinha ido dar à luz nos Estados Unidos e o povo ficou, mas por que, mulher? Que invenção é essa? E aí ela justificou o motivo pelo qual ela foi pros Estados Unidos pra dar à luz à filha. Vamos ver um trechinho. Tem uma situação aqui, porque é o seguinte, eu vou receber uma casa aqui em Orlando no final desse mês agora que entra. E vocês sabem que pra vir pra cá tem que fazer uma quarentena. Brasileiros, né? Tá assim, dessa forma por enquanto. E aí eu tenho que receber uma casa que a gente comprou aqui porque... E quando essa casa foi comprada, a ideia era... Eu vou contar tudo isso pra vocês no meu canal do YouTube. Era tematizar a casa da coleguinha nos Estados Unidos pra quando vocês, brasileiros, virem pra Orlando... Ficar na casa da coleguinha, né? E aí, essa casa em janeiro, agora me entregam... Tem que fazer a mobília, tem que escolher as coisas. Então, distante, a casa ia ficar muito tempo parada. Resolvesse. Aí, o que que ia acontecer? O dólar no preço que tá? Casa parada. Condomínio. Luz. Não sei o que. E não sei o que. E não sei o que em dólar. Sem a casa funcionar. A marreta cai do rabo. Não tá fácil. Então, também tinha esse propósito de vir pra organizar essas coisas. Aqui, de deixar a casa bonita. Vou mostrar pra vocês a obra no meu canal do YouTube. E vou mostrar pra vocês também. Eu vou até que ver até quando é que eles já rodem lá pra fazer o vídeo pro canal. E depois eu vou mostrar a casa pronta. A obra que ela tá finalizada. Fernanda, vocês acham que não foi pra ter a cidadania americana da menina? Lógico que foi, né? Ela usou o truque, né? O mundo é dos truques, né, amorinha? Fernanda, eu só sei que beijos pra Marinho. Não tem nada que imaginar isso, gente. Mas peraí, Fernanda. Beijo pra Marinho, que achou que era Simone do Então é Natal. Tocou a música, mas era outra. Obrigada, Marinho. Foi sempre a frente. Olha, gente. Amiga, pegando o embalo aí da Simone, ela fez um vídeo bem fofo dizendo que tá naquele estágio da gravidez, que tá cansada. É, que segura a hora que você quer que a menina nasça. Tem isso, né, amiga? Solta o vídeo e vem te ver. Eu quero dizer pra vocês que eu já tô naquela fasezinha de mamãe cansada, de barriga grande. Só que ainda tem luta pela frente, minha gente. Só tem barriga. Não tem tempo, tem chão. Esse bebê nascer, meu Deus do céu, tem chão. Todo dia eu olho o calendáriozinho. E ele não sai do cantinho. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Ele fica cansada. Eu acho que é desnecessário não ter tocado na questão da cidadania. Ela pode ter a questão da casa. Somado a isso, essa questão que a gente tem da casa, tem a questão da cidadania. Vai facilitar o estudo dela no futuro. Enfim, resumo da ópera. Ela não foi honesta aí. É, não tem nada demais você pensar no futuro dos seus filhos e se incluir, fazer com que o filho nasça no primeiro mundo. Nasça na Europa. Cidadão americana, querida. Tchau, meu dito. Eu tenho que ir embora, porque eu já tô muito sincerona. Tchau. Agora não, coleguinha. A língua não cabe dentro da boca. E ninguém paga as minhas contas. E aí dá filhão.